As frutas são grandes fontes de vitaminas. Saiba quais têm menos calorias e ajudam a perder peso. Alimentos praticamente perfeitos. É o que dizem os nutricionistas sobre as frutas. A maioria tem pouca gordura e ajuda a saciar a fome. Acerola, carambola, morango, melão e melancia estão entre as que menos engordam. Tem no máximo 50 calorias. A maçã também é bastante recomendada por também ter aproximadamente 50 calorias uma fruta e por ter também diversos tipos de vitaminas, principalmente as frutas vermelhas e roxas. Elas são ricas também em antioxidantes, que são compostos que ajudam a prevenir envelhecimento e ainda rico em fibras. Abacaxi, laranja, pera e pêssego têm um pouco mais de açúcar e um valor calórico intermediário. Em média, 60 calorias. Outra fruta que a gente recomenda com valor intermediário de calorias é o mamão. O mamão é rico em vitaminas e também grande quantidade de fibras, que é super importante. Principalmente a vitamina A, que ela ajuda principalmente na manutenção da pele, do cabelo, dos olhos. Está relacionado também à imunidade, principalmente em crianças. Se o objetivo não é perder peso, você pode comer com mais frequência as frutas que têm acima de 70 calorias, como o abacate, o açaí e o caquê. Além da manga, que também é rica em vitamina A. Não vou comer uma manga inteira porque o que vai acontecer? Eu vou ter uma grande quantidade ali de caloria. Então a recomendação é que a gente utilize ou um terço dessa manga para que tenha um valor calórico aproximadamente em torno de 80 calorias, que é uma porção recomendada. Você deve estar se perguntando qual fruta devo escolher para atender a todas as necessidades. A dica é a seguinte, consumir no mínimo três porções por dia com cores diferentes. Por exemplo, num dia vermelho, amarelo e roxo, no outro, amarelo, roxo e verde. E isso vai fazer com que se tenha uma maior quantidade de vitaminas e minerais, um complementando o outro.